Música Membro do Parlamento Nacional, o governo está a atenção para a Fulinsa-San. Representante povo e homofocon Parlamento Nacional, deputado António Verdeal, o governo, deputado António Verdeal, o governo, 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 o e o fulano janeiro, o fulano março, o si por cento ruanulo, o si por cento lima nulo liu, também o saçam folha nebe sai, lá hoje dia Timor-Leste, mas bem, mais queda suce nação importador. Enquanto o Timor-Leste, no dar nação nebe sai dependência, basta ação importação. Minha bimole litro lima nebe antes ne, o folha em dólar lima, daudão ne, folha nebe sai, o si dólar rito, do dólar senulo. Minha litro rua, antes ne, folha em dólar rua, do tolu, mas bem, daudão ne, folha sai, o si dólar ha, do dólar lima. Além de Minha zona, Manu tolumos, sai preocupação consumidor sira, tamba folha em Roussa e Macaz e o mercado. Fátima Pereira, de Emen